Hoje, quero falar com você sobre os canais de atendimento do Centro Universitário Internacional Uninter. Vamos conhecer a missão de cada canal? A Central de Mediação Acadêmica dispõe de um autoatendimento 24 horas por dia, que visa facilitar os atendimentos diretamente ligados à sua vida acadêmica, tais como afastamento médico, declaração de matrícula, mudança de curso de ingresso e transferência de polo, calendário ou dúvidas gerais. Para isso, acesse o Ava Univirtus e procure pelo ícone Atendimento Online. Se quiser falar com um orientador e mediador e resolver alguma situação acadêmica, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas. Basta clicar em Falar com um assistente. A CMA poderá entrar em contato com você enviando uma mensagem de acompanhamento das suas solicitações acadêmicas. Dando dicas e orientações nesse espaço. Portanto, fique atento. Lembre-se de que você não está sozinho nos estudos. Estamos aqui trabalhando para te ajudar. Avisos e informações importantes relacionados ao seu curso e às disciplinas serão disponibilizados no Ava Univirtus e enviados por e-mail a você. Então, mantenha seu perfil atualizado. Para trocar ideias com demais alunos do seu curso e tirar dúvidas de conteúdo, os canais são estes. Tutoria. Para tirar dúvidas sobre os conteúdos das disciplinas vigentes, acesse o link Tutoria disponível dentro de Disciplina. Tutoria presencial. Nos polos, o atendimento é presencial, em dias e horários pré-estabelecidos. Verifique a programação dos tutores diretamente no seu polo. Chat. Para perguntas relacionadas aos conteúdos. Disponível nas aulas interativas, ao vivo e na rádio web. Você receberá a programação desses eventos por e-mail e nos avisos do Ava Univirtus. Fórum, ambiente para ampliar seus conhecimentos por meio da colaboração e debates sobre os conteúdos das disciplinas. E aí, gostou? Então não perca tempo. Acesse seus canais de interação e simplifique sua vida acadêmica. Qualquer dúvida ou para mais informações, fale com a gente no chat de atendimento online. Nós somos a Uninter, o maior e melhor centro universitário do Brasil. Acesse seus canais de interesse.